Quase um gamo de lobo, hein? Isso é de lobo. Ó, a Ellie e a Abby. Vão sair na forrada? Não. Ela me segue, gente. A Laura Bailey me segue no Twitter, tá? Vai, Maggie! Brilha, Maggie! É você agora, hein? Só tinha Maggie. Pô, levaram até o cara lá pra apresentar, pô. Não vou dar o tempo, cara. Vai, Maggie! 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 Se não ganhar, é roubado, hein? É ele que lute, ele ganhou pra tá lá. É. E o Game Award para a melhor performance vai para... Maggie! Não roubaram o prêmio dela! Uhul! E o Pocito não ganhou lá, hein? Ela é grandona mesmo, hein? Ela é. Mataram a mulher, viu? Aeeeeee! Não, mereceu. Mereceu pra caralho!!! Uhul. Uau. Isso foi o mais terrível da vida que eu já fiz na vida. Uhul. Muito obrigada. É uma honra receber esse válido. E é uma honra estar aqui em frente de vocês. Caraca, ela é grande um grande homem. As outras até saíram de perto. Ela falou que é um jogo incrível, cheio de bruxinhas maravilhosas. O diretor de cinema. Nossa, quando essa mulher pegaria a face, olha que sou gay. Vocês mudaram minha vida. Ela falou que a comunidade maravilhosa mudou a vida dela. Ai, maravilhosa. Ó, tem mensagem dela lá no canal do YouTube, tá bom? Só queria dizer isso, Tom. Maravilhosa, Maggie. É isso. A Maggie, ela roubou a cena, cara, o ano inteiro. Tinha que ser dela. Maravilhosa. Ela é awake? É a voz do Ellen, né? É. É. Caraca! 2023, então vai demorar um pouquinho é o ator do control lá né é o ator do control, gente no control tem a DLC que é a de eventos de mundo alterado olha lá o Cellate, eu queria tanto sentar e tomar um café com o Cellate, gente, meu sonho não me decepcione o Cellate ele falou que tá chovendo que a ficção tá vazando ele pediu desculpas e assim, depois da DLC do control, eu fiquei muito raibada por Alan Wake 2 primeiro survival horror da Remedy não vai ser action gameplay e história andando junto psicológica camada psicológica você é um incrível visionário se cuida, Capo, é verdade, 13 letras se cuida isso é vago horror, só essas letras essas palavras sim, você sabe fit into the theme we're gonna go dark for a while to work on this we'll be back next year summertime to show more summer 2022, more on Alan Wake 2 Sam, thank you so much for that announcement promete, hein é, summer 2022 claro que não vai ser ação survival horror falar com essas letras